Me deixa quieto que hoje eu tô na hora de pensar Fuma ser mais um só pra não passar batido Eu sigo barulhando que é pra ver onde vai dar E se não der nada eu fiz minha conta e eu tô tranquilo Parei pra pensar, será que eu chego lá? Se faz achegar, a vida é que eu não me contente O foco ainda é o vento, é a boca do balão Cortar a meia milha, jogar live com a firmão Próximo passo, qualquer hora eu planeio Mas a vida pressiona e assim eu ir escrevo, eu escrevo Escreva se o dinheiro vem Vagabundo nato, mas correria também Criado num mudão de sonho e pecado Espírita milhão, nasci embocado Acordei cheio de neurótica, glock do lar Deus me livre de inimigo e do laço dobrado Montado num cavalo de alguns dólar Enquanto o malandro riu, tu que chora Eu fiz minha sorte, minha melhora Só quero que a mil resta é história Jogado num cavalo de alguns dólar Enquanto o malandro riu, tu que chora Eu fiz minha sorte, minha melhora Eu quero que a mil resta é história Foi chorando que eu aprendi Que eu fazia um e só se constrói O homem forte, guerreiro na batalha forte Pra tudo que vim Nós seguimos trilhos longe desse solofote Que tá contando o caçote E com Deus eu vou seguir Jogando o jogo dessa vida, os malotes Brigado, fita ou morte Outro chora, outro zi Peguei pensando, tava eu e minha glock Ouvi no ar do seu Jorge no fundo do quintalzinho Se foi duro um dia já nem lembro quando Tinta na caneta, vou rolando o plano Tiro de palavra, deixando eles tontos Vendo a concorrência, se esconde no pano Olhando, afogando pro todo esse canto Ela tá de mira, tá vivenciando Nós a beira lá, fumaça pro ar De cavalo novo, roletado no cavalo De alguns dólar Enquanto o malandro riu, tu que chora Eu fiz minha sorte, minha melhora É, quero que a mil resta é história Jogado no cabalo, de alguns dólar Enquanto o malandro riu, tu que chora Eu fiz minha sorte, minha melhora Eu quero que a mil resta é história Porém tudo é fase, momento, sou passageiro No peito a saudade, lembrança de uns parceiros A vida eu vou seguindo e o tempo não para Vejo meu senhor agindo e cuidando da morra Da estrada, eu vou seguindo e não posso deixar fara Menorzinho instruído, sempre calma, abrindada Fugindo desse vício, cuidado com as madrugada No tempo da Q5 não parava as baladas Mudei pro condomínio, tô desbaratinado O negão vai conduzindo, o cavalo cerado Vencemos o torneio, é gastar sá Levamos o campeonato, campeões se destaca Hoje eu acordei numa vista de bagaça O acel apertei de frente pra Jericoacoara Jogado no cavalo de alguns dólares Enquanto o malandro ria, o tonto chora Eu fiz minha sorte, minha melhora É, quero que a mil resta estoura Jogado no cavalo de alguns dólares Enquanto o malandro ria, o tonto chora Eu fiz minha sorte, minha melhora Eu quero que a mil resta estoura Jogado no cavalo de alguns dólares Legenda Adriana Zanotto